Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Resident Evil e bom rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui no PokeMemories para comentar sobre a nova atualização que chegou aí no jogo, beleza? A 1.2. Então demorou um pouquinho para poder ser esse vídeo, né? Esse final de semana estava uma correria danada. Foi um ano dos aniversários, fui para fazer presença em alguns locais aí por causa de família e tudo mais. Vocês sabem como que é, né? Vocês sabem como que é. Hoje nós estamos aqui para comentar sobre algumas coisas. Não pule essa parte do vídeo porque eu tenho um recado muito importante. Estamos fazendo outra apuração de perguntas para os ADMs, tá bom? Mande aqui nos comentários desse vídeo ou no vídeo passado ou no Discord, onde você bem quiser, perguntas para a gente fazer para o ADM Breno e para o ADM Angel, tá bom? Então a gente vai estar fazendo outra entrevista aí porque, cara, é muito importante a gente ter esse contato. Nossa ideia é começar a fazer mais ou menos uma entrevista a cada 2, 3 meses aí. Uma coisa mais trimestral ou bimestral para a gente ter uma... para saber qual que é o caminho do jogo. Vocês podem muito isso e eu vou atender esses pedidos aí, fechou? Então é isso, não pule. Pulo, já que estamos aqui, vamos comentar agora sobre o Update 1.2. Tamo junto, deixa os comentários aí e também deixa o like, mano. Bicho todo dia aqui no canal, fechou? Então estamos aqui no site para vocês verem o Update 1.2, Punch, Gale e Ho-Ho, fechou? O Update começa com uma nova Gale, tá? O novo Shiny, Shiny Mimikyu e Shiny Lula Maruak, que vamos trazer durante essa semana. Essa semana está para sair 3 vídeos de tipagens, então já estão gravados, vai sair durante essa semana, beleza? O novo boss que é o Ho-Ho, eu já sabia dessas coisas aqui. Novo som e efeito ao drop de themes, stones e itens raros, bem legal. Novos themes, Ur-Kane e Will-O-Wisp, o Will-O-Wisp já não é um tema tão legal, né? O Ur-Kane é legal, problema de drop de Ho-Ho. Novo hand para quem completou a Burned, muito legal. Removido o vídeo Halloween, removido o Halloween Box e removido o Outfits Halloween. Coisa do problema de perda de tempo do boss, isso aqui é importante demais, isso aqui é importante demais. Puta que pariu, quantas vezes eu fiquei preso lá, cara. Coisa de outros bugs reportados durante os últimos dias. Panty Gale, essa Gale fica localizada na cidade de Dilford, logo abaixo do centro Pokémon, contendo portes 300, 400 e 500 mais. Novo Shines, Alona Maruaki e Mimikyu, novo boss e nova Hunt. Apenas para quem completou a Quest Burned, level 400 mais, ter acesso a uma nova Hunt, não muito grande, e enfrentar o poderoso Ho-Ho a cada 21 horas, tendo a quantidade de 7 drops possíveis. O som, eu vou ver aqui se eu consigo arrumar alguma conta para a gente poder gravar lá, tá rapaziada? Ou eu peço para os Ademis me jogarem lá para eu dar uma verificada como que é. Som, o sistema de som ainda está em beta, por enquanto está com som em todos os temas, stories e itens raros. Em breve será melhorar o diferencial do som de cada item. Halloween, removido tudo o vídeo de Halloween e seus itens de shop. Problemas no boss, corrigido o problema de perder no tempo do boss, mesmo ficando apenas 10 segundos. Isso aqui é importantíssimo mesmo ter resolvido, cara. A quantidade de vezes que eu entrava lá e ficava preso, ou até mesmo quando eu entrava lá e spawnava 4 ou 5 giratina, é brincadeira, brincadeira. Outlands, tivemos alguns problemas e acabamos perdendo o primeiro mapa e meio delas por questão de backup. E não tem como soltar, e não tem como nós soltar apenas uma Outland. Então iremos soltar pela semana as 3 Outlands prometidas, antes mesmo da próxima atualização. O sistema de som ainda está em beta, no próximo blade vai estar 100%. As Outlands não são apenas antes, dentro dela haverá a boss exclusiva de cada clan. Pokémon diferenciados e mistérios em volta. Então é mais uma hora do que parece, então estamos focados em trazer algo completo e diferenciado para vocês. Por isso a demora. O teleporte house foi desativado temporariamente, deve voltar até amanhã. Esse update foi pequeno, pois como dizemos, estamos focados no momento da finalização das Outlands. Outland feminina da Panty Gale. Outfit feminina da Panty Gale teve um problema de última hora, porém para não trazer a TT, iremos selecionar ela depois. Apenas a feminina. Certo, eu estou gravando isso aqui um dia depois da atualização. Deixa eu verificar aqui se já voltou o teleporte de house. Sim, já voltou. Beleza. Maneiro. Isso aí, rapidinho de ter resolvido. Em Dilford, né? Vamos mostrar para vocês a Gale, cara. É para baixo de Dilford, né? Está escrito aqui. Deixa eu ver. Dilford. Vou colocar na rede de Dil logo abaixo de 200 Pokémon. Ah, tá. É aqui, ó. Ah, é essa região aqui. Tá. Vamos dar uma bisolhada. Temos umas cortinas japa aqui. Não são removíveis. Fechou. Não são removíveis. Aí aqui embaixo. Vamos fazer uma time lapse aí para a gente acompanhar? Vem comigo aí. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo nessa. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.